É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Ufa, Nica, Din Din Money, tudo pra você, tudo pra você. Não tá participando por quê? Por que não tá participando? É no 0800, é na faixa. Faça de tudo, simplão de tudo. É só comentar, é só fazer o seu cadastro lá no nosso WhatsApp e você já vai concorrer todos os dias. Eu e Fernando Moraes estamos aqui fazendo sorteios, inclusive falando em sorteios. Agora é pelo WhatsApp? Isso, agora, nesse momento agora, a gente vai pegar três senhas pelo WhatsApp. Nosso diretor vai cantar aqui no nosso alto-falante e a gente abre pra você o cofre nesse momento. R$300 saindo agora. R$300, vamos lá, meu diretor, primeiro nome. Tô confiante. Jorgina Queiroz. Jorgina Queiroz, vai lá, Jorgina. Será? Qual que é a senha da Jorgina? R$1952. R$1952. Sem delongas, já vou aqui, hein, Fernando, que eu tô ansiosa. Vai lá, vamos entregar essa dinheirama. Olha, um, nove, cinco, dois. Vamos lá. Atenção. Não. É. Não foi dessa vez? Não foi, Jorgina. Ó, mas continua tentando, viu? Continua mandando lá pra gente. Próximo nome, próximo número. Marcelo Calejón. Marcelo Calejón. Calejón, Calejón, acho que é Calejón que fala. Qual que é a senha do Marcelo? O amigão meteu 7205. 7205. Marcelo já saiu. A gente já falou que a primeira senha é o 1. 1. Primeiro dígito, aliás, é 1. Tem outro. É, a gente pode trocar o 7 dele pelo 1? É, a senha dele, né? É. Não, né? O diretor não deixou. Ah, vamos ver, né? Enfim, vai perder a chance, mas vamos lá. 7, 2. 7, 2. 05. 7, 2, 0, 5. Vai aqui, né? Não, Marcelo. Marcelo já saiu o número 1, é o primeiro dígito, então já anota aí pra você não comer bronha. No sexto, o Marcelo tava dormindo, né? Tava. Perdeu o programa, deu do que deu. Pois é. Último número. Carla Daiane Santos. Mais uma vez a Carlinha. Olha. Vou te contar, hein? Olha, se esse dinheiro sair pra Carlinha, eu vou falar pra ela me passar os números da Mega Sena. São dois. É, não, porque já ganhou tudo. Carlinha, qual que é a senha, meu diretor da Carlinha? 10, 13. 10, 13. 10, 13. Olha aí, será? Olha lá, hein? 1, 0, 1, 3 e... Não, Carlinha! Carlinha, carlinha, carlinha. Você já pensou? Gente. É. Mas daqui a pouquinho a gente abre novamente. Daqui a pouquinho, você que tá no Facebook, coloca lá a senha. Quatro dígitos que você acredita que vão abrir o cofre. O primeiro dígito é o 1. Corre lá nas nossas fanpages, que daqui a pouquinho a gente abre de novo o nosso cofre. Exatamente. E se você comentou lá no WhatsApp, corre agora pro Facebook. Bom? Já, já a gente abre o cofre. É. Vamos lá.